A festa começa agora! Nossa, que saudade! A festa começa agora! 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 Essa casa vai te encantar! As melhores bandas pra você dançar! A festa começa agora! Pra cima! A festa começa agora! 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 Colar a minha boca na tua e te namorar Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo Colar a minha boca na tua e te namorar Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Eu sei, tudo aconteceu por acaso Mas minha vida mudou quando eu te conheci Foi destino, amor, foi um mero engano Mas o que importa é que estou hoje aqui Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer É mil grau É mil grau Agora você vai Eu visitava no... Eu novo Tupinambá Treme Terra, eu novo Treme Terra Eu sou Tupinambá Wesley Dinho e Toninho, eles vão te conquistar Treme Terra, eu novo Treme Terra Eu sou Tupinambá Eu sou Tupinambá Wesley Dinho e Toninho, eles vão te conquistar Eu sou Tupinambá Na manhã, sem batamento É, sem batamento É tudo certo, tá ligado? Sim Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Porque eu sou o sentimento guardado no coração Vivo a flor da pele, sua pura paixão O grito que emana numa noite de luar E o Brasil conhece a essência do Pará Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar Quando chegam os tormentos, é quem faz incentivar A parte mais simples da canção Babesco, estrofes, acordes, refrão Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi e Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi e Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou o sentimento guardado no coração Vivo a flor da pele, sua pura paixão O grito que emana numa noite de luar E o Brasil conhece a essência do Pará Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar Quando chegam os tormentos, é quem faz incentivar A parte mais simples da canção Abisca os estrofes, acorda os refrão Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi e Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didi e Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da night de Belém do Pará Tecno Show Tecno Show Tupinambá Tupinambá Tecno Show Tecno Show Tecno Show Te tocaçar Tem alguém do Léo aí? Tem alguém do Paissão do aí? Você está curtindo o canal do Rock 2? Pra cima! Porque você mexeu com meu coração Meu amor, a vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor, o que você fez assim Me enganou, me iludiu, me fez a fé Me magoou, mas eu não deixei de chamar Eu quero te recontar, conta pra mim Meu amor, eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Por que você mexeu com meu coração? Por que você mexeu com meu coração? Sonhei em ter você pra mim Meu amor, o que você fez assim Me enganou, me iludiu, me fez a fé Me magoou Mas eu não deixei de chamar Eu quero te recontar, conta pra mim Não seja amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Para de fugir de mim Canal do Rock Doido Inscreva-se e deixe seu like E aí E aí Viu?